Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Salve rapaziada, então mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um episódio do nosso Rumo à Glória, iniciando na sua telinha. Episódio passado, abrimos a nossa premiação do Division Rivals. Não veio nada de mais, FNT. Poderia ter guardado os packs para poder estar abrindo nesse novo evento, que como vocês podem ver aqui embaixo, já tá na tela, já chegou. É Lúcio, Ginula, Selma, tem várias opções maneiras que a gente poderia tirar. Mas é aquela coisa, a gente guarda os packs, não tira nada ontem, não tira nada hoje, pode ser que não tire amanhã. Só num dia abençoado, caia aí, dá aquela moral que a gente poderia tirar alguma coisa. Mas temos muitas coisas aqui para adiantar. A gente conseguiu também pegar 66 mil coins. Além dessas cores, a gente tem o Coke para vender, tem o Gerardo para vender. Eu não queria vender o Coke, porque eu tô gostando muito dele. E a gente vai transformar o nosso time. Hoje, sendo sexta-feira, a TDW, a gente pode iniciar se a gente conseguir fechar o time. Fechar uma química boa para que a gente possa meter dança nos caras e tentar pegar aquela metinha lá de 7 vitórias. E aqui em cima também, se liga aqui em cima, 19.700 XP's. XP's não, SP's agora. Eu consegui offline fazer alguns objetivos. Na verdade, eu fiz pela segunda vez algo que eu não imaginava que eu poderia fazer, porque eu não gosto desses objetivos offline. Não tem explicação nenhuma aí colocar coisas de temporada para você fazer fora do tema. Mas enfim, aqui no Manager, eu acabei fazendo esses aqui. Dava 500 SP's, cada um desses. E no final, você ganhava 500 também. Eu consegui fazer até um desses aqui, promova três atletas. De resto, eu não consegui fazer antes de entrar na live. Talvez eu até faça, para a gente poder pegar mais e tentar chegar um pouco mais rápido no fim da temporada. No objetivo de atleta, eu fiz esse daqui completo também. Consegui fazer tudo. Foi bem rapidinho. Eu coloquei no modo fácil e deixei a máquina lá fazendo as coisas. Eu fiquei aqui fazendo outros treinos da live e tudo mais. Aproveitar que agora a gente tem o PS5 e deixa o PC para poder ir fazendo outras coisas enquanto a gente vai fazendo os objetivos. A gente conseguiu chegar no nível 19 e eu não resgatei nada para a gente resgatar junto. Se tiver algum pack ou alguma coisa, a gente abre junto aqui também. Outra coisa que aconteceu foi que a EA lançou aqui para a gente alguns objetivos. Se liga que está dando mil SP's. Eu já fiz outro aqui também antes de a gente iniciar e já resgatamos e estamos com esse total aí. Vencer 3 no Rush, vencer 6, jogar 8, marque 5, concluir 3. Isso daí a gente vai tentar fazer na live de hoje, menos esse daqui porque a gente vai precisar fazer nos próximos dias. Porque tem que concluir o grupo de objetivos que é esse aqui. Isso dá para fazer um por dia e eu acho que eu perdi um no dia de ontem. Eu acho. Não tenho certeza. A gente poderia já terminar amanhã, se não me engano. Agora vai demorar um pouco mais. E é isso, família. Não tem nada demais para a gente poder mostrar agora. Era só isso mesmo. Mostrar aqui o quanto a gente estava atrasado na temporada e o quanto fez diferença fazer todos esses objetivos aí. E a gente poderia ter feito antes para poder estar mais à frente ainda. Vou mostrar para vocês o que a gente pegou. Começando aqui pelo Player Pick, 8-2+, é uma escolha de atleta 83. Tela está travando no clube, é para ser assim? Aí não, boquinha de leite. Meu Deus do céu, travou. Foi tudo, rapaziada. Meu Deus, eu falando meia hora aqui, o 30 travado. F demais. Falei meia hora aqui no vídeo, mas eu acho que deu para entender o que eu estava falando. Travou a tela, não é a primeira vez que acontece. Problemas com a placa de captura que eu comprei aqui. Ela é bem custo-benefício, bem baratinha. E eu estava até pensando em fazer indicação para vocês, só que depois de um tempo ela não está funcionando legal não. Não é a primeira vez que acontece dessa tela travar. E é ossos do ofício, a gente já gravou, já resgatou tudo aqui. Vocês já vão escutando aí, vocês também estão na frente da temporada de mim, vocês já devem saber o que foi que eu resgatei. Foi daqui, ó, do Player Pick, 82, até próximo a Carpenter. Falta apenas 300 SP e eu estou pensando na possibilidade da gente fazer a jogadora lá, a Roran, para poder linkar com ela. Eu não sei se eu vou dar conta, a Carpenter não vai dar o linkão ali direto e fazer com que fique com o link com química cheia. Talvez se botar um técnico da Austrália, alguma coisa assim dê certo, mas eu não sei o resto do time como é que vai ficar. Então foi isso, família, a gente conseguiu fazer aqui, deixa eu mostrar rapidamente, que aí travou, foi tudo. Então aqui, ó, fiz esse daqui que eu estava falando, mas vocês já vão saber tudo, né? Esse daqui, ó, belezinha? Bora lá então, agora a gente abre esses packzinhos aí. Temos esse Player Pick aqui que pode ser que venha alguma coisa para a gente, junto com o Tolisso. Bora lá, vamos abrir aqui. 84 de overall command. Olha, já faz parte desse novo evento aí, veloz. O porquê que ele não veio, eu não sei. Agora lá, partiu o packzinhos e o que vier aqui, vindo alguma coisa, boa ou ruim, o que a gente vai fazer? Vamos upar o nosso clube, vamos meter dança. Agora chegou o momento da gente ir para o mercado com essas grandiosas coins e tentar reforçar de alguma maneira para a gente poder ir para a WL. Aqui é o de Sanginkov. É ele, não tem outro. Ucraniano. Maravilha, hein? Eu acho que a gente consegue fazer a Oran, eu acho. Eu tenho poucas cartas, 83, 84, que a gente fez algumas melhorias, mas dá para a gente combar com 85 e tal. Ó, walkout, hein? Goleiro, brasileiro. É o Ederson. Ui! Carpenter, base de elenco da Link Extra. Verdade, Luizão. Aí você meteu dança, hein? É isso mesmo, eu estava esquecendo disso. Valeu por lembrar. Vamos agora de 3,81. Não, é o walkout, zagueiro francês. É o Conatezão. Brabo. O próprio. Mancini e Billy. Ó, o Mancini estava 85 até agora há pouco, até algumas horas atrás. Agora vamos de 3,82. Não é o walkout, F. May. Não faço a mínima ideia. Ah, Harder. O Rubem Dias é melhor que o Varane? Na minha opinião, sim. Último packzinho. Pagote jogador ouro raro, 8,3 mais. Não é o walkout. É zagueiro. Ah, o Tap Sombra. F. F, F, F. 8,3 de overall. Conseguimos alcançar a Carpenter aqui. A Carpenter e também um packzinho de 83 que eu peguei sem gravar, esqueci, foi mal. Vacilei, erro no engano. Mas o objetivo foi conquistado. A rapazada da live se juntou aqui. A gente conseguiu montar um timezinho no Rush. Foi rapidinho. Três jogos, três vitórias e conseguiu pegar os pontos do Rush. Eu que não gosto de jogar Rush. Dessa vez foi de boa. Foi bacana, foi tranquilo. O cara jogou muito e a gente conseguiu vencer os jogos. Só o último que teve uma emoçãozinha ali. A gente conseguiu virar no final. O cara estava ganhando com dois gols de diferença, se eu não me engano. Depois a gente conseguiu virar. Ficou 7x8 no total. 7 para os caras, 8 para nós. E a Carpenter chega com um pace muito bom. Uma boa noção defensiva. Uma força bem legal até. Tem interceptação com o Playstyle Plus. Incansável, que é bom para jogar o jogo todo. Também tem o pé de vento. E agora a gente vai utilizar ela no nosso time titular. Como assim, maravilhão? Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar a Carpenter lá. Vamos lançar ela no clube. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ficou. No ao vivo, se liga. Não, é sazonal. Final, aqui ó. Fez o Vença 3. Esse de list 7, que eu já tinha mostrado para vocês. Ah, e esse daqui a gente vai terminar daqui a pouco, ó. Esse daqui já está contando. Eu achei que não contava no Rush. E esse Mark Goal com França, a gente vai colocar o Griezmann no time. Diany. Então a gente vai conseguir fazer tranquilo todo esse aqui de boa. O negócio é só esse aqui mesmo, ó. Esse conclui três vezes que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo aí para poder fazer. Fizemos hoje. Então faltam mais dois dias aí para a gente pegar o corrente final. Então está faltando quatro aqui, mais um aqui. Então são 5 mil pontos para a gente poder upar. Vamos bater 26 mil pontos. Não é isso? Acho que sim. Bora lá. Vamos abrir esse packzinho aqui que a gente resgatou. Vamos ver se vem alguma coisinha para a gente. Vai que vem algo do evento. Seria maravilhoso. Para a gente poder se bagunçar ainda mais e ficar em dúvida de como montar o nosso time. 2-8-3. Uf. Atacante. É o Girassi. Pack horroroso, hein. Horroroso. Girassi e Orban. Pega seu 8-3 aí, bobinho. Pega. Credo, rapaz. Era pack tenebroso. Ave Maria. Se liga, rapaziada. A gente montou esse timezinho aqui. Carpenter chegou. Vamos trazer o Van de Vem. Grisma. Diany. E a Roran, que está em DME. Vamos trazer ela para ajudar a armar o nosso time. Ela tem excelentes qualidades de passe. Box to box. Armadura plus plus. Armadura plus. De Mei. E também tem atacante sombra. São funções excelentes. E três play styles que para mim são fundamentais para jogar de Mei. E ela também tem o bola parada. Que isso daqui vai ajudar a gente nos escanteios e também nas faltas. É muito bom ter. Tem que ter pelo menos uma prata dessa daqui no time para poder te ajudar. O escanteio fica muito melhor. Não que a gente tenha opções legais para cabecear. Eu acho que o Romero, ele tem superioridade aérea plus. Dá para a gente utilizar ele para cabecear também. O Dalô, ele fez alguns gols para a gente. Seis gols já ele tem. Ele já fez alguns gols de cabeça. Ele é bom cabeceando. Ah, a posição dele é boa. Mas ele não tem superioridade aérea. Vamos lá então. E eu acho que esse time aqui não vai ficar tão caro. Não vamos comprometer tanto as nossas coins. E eu acho que a gente vai gastar mais na verdade com os estilos de entrosamento. Que eu acho que eu não vou ter todos. Então vamos comprar essa rapaziada aqui. Mas antes a gente vai fazer a Roran. Para a gente trazer ela para o time aí. Eu queria muito testar ela. Muita gente fala muito bem. O Koki, eu queria deixar ele no time. Faço questão porque ele é muito bom. E o Gerard Moreno, eu só vou vender ele caso a gente precise. Inclusive, deixa eu até tirar esse Malen daqui que eu achei ele horroroso. Vou botar a Selna que tem play style de super chute. É muito melhor do que ele. Não gostei dele não. Então está aí os nossos reservas. Além desse time aí, a gente vai ter o Damian como reserva para a zaga. E também para a lateral. A Rolf para a lateral. De Jong para a segundo volante. Heiten para a meia armadura e ponta. Selner para atacante no lugar do Grisma ou para o lugar da Gianni. Politano e Dem. E o Gerard Moreno para atacante. Esse time vai ficar interessante, né? Bem diferente. GG, rapaziada. Chegou. Um reforço para a May. Para a gente meter dança só. Passe bolado. Trianglão para o Grisma. Gianni e Kiesa. Roran top. A gente precisou apenas comprar um informe. Porque um a gente já tinha da premiação do Rivals. Então gastamos 13 mil coins apenas para fazer esta monstra do futebol mundial. Top demais. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Chama. Ó. Haha. Só vamos, rapaziada. Essa é craque, hein? Hum. Acho que ela vai ser capa do vídeo nosso. Top demais. Bora para o último packzinho aqui então. Os outros packs que a gente abriu não veio nada demais. Vamos para o último. Vou gravar. Vai que vem alguma coisa. É o Darmian. É ele mesmo. Essa silhueta dele aí. Com esse cabelão dele top. Sempre ele. Partiu então. Colocar Roran top aqui. Vem comigo, vem comigo. O Grisma. A última vez que a gente viu ele estava abaixo dos 20 mil. Vamos ver quanto é que ele está agora. 16. Vamos de chute colocado. Mano Vitão, o Grisma nessa altura do jogo ele rende, mano Vitão. Rapaz, toda vez que eu enfrento ele é chapadão. Não tem muito o que fazer, não. Deixa eu ver se eu acho até algum caçador para a gente não precisar comprar. Porque vai ser difícil da gente conseguir. Falaram que no PS5 é mais tranquilo de comprar, mas não sei. Deixa eu colocar aqui. Cheio de entrosamento. Vou colocar logo. Acho que vale a pena a gente tentar comprar com o caçador. Ah, já tem aqui, rapaziada. Muito melhor. Top demais. A Diany, eu acho que eu vou colocar passe e finalização. É melhor a gente comprar ela sem nada mesmo. 15k. Dependendo da situação, a gente não precisa nem vender eles depois. Porque eles estão com preço bom até. Caso a gente quiser usar depois de forragem. Eu não sei se fica legal nela o caçador. Colocar passe e finalização. Pior que eu tinha, ó. Dois caçador aqui. A gente bota na Oran. Calibrado. Vamos ver como é que ela fica. Nossa, mais 12 de força de chute. Muito bom, rapaziada. Mais 12 de passe e culto também. Perfeito. É isso mesmo. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela. E aqui na Oran é caçador. Toma. No toliço, eu vou colocar sombra nele. E eu acho que eu vou soltar o Coke. Porque eu joguei com ele no Rush. E eu achei ele muito duro. Eu achei ele muito lento para movimentar. Talvez ele de segundo seja meio F. Sem falar também que ele tem 3 de perna ruim. Para sair jogando vai ser duro. Então eu vou lançar o Coke mesmo. Vou trocar os dois. Vou deixar assim, ó. E agora a gente lança o Vanden Venn. Quanto que ele está custando? Está caro ainda, será? Ele está no evento. Então acho que ele vai sair dos packs. Acho que ele vai sair dos packs. É óbvio que ele vai sair, né, família? Ô, mano Vitão. Pelo amor de Deus. Como é que tu faz uma dessa, mano Vitão? Foi mal, rapaziada. Pera aí. Pera aí, família. Pera aí. Vocês também estão muito acelerados. Pronto. Chegou o homem. Será que ele vai resolver junto com o Romerão, família? A gente manda abrir ele que ele jogou para nós. Ele jogou bem demais. Salvou nós. Como ele já tem um pace muito bom, a gente coloca defesa e físico nele. Tu é dúdio. Que é isso, Vanden Venn. Faz isso não. Rapaziada. Infelizmente aconteceu uma coisa muito chata aqui com a gente. A live está caindo toda hora. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Desde o segundo dia de live eu estou tendo problemas aqui. Eu liguei já na operadora. Já fiquei um bom tempo. Acho que a última ligação que eu fiquei com eles foram 40 minutos. Eles mexendo lá, fazendo isso, fazendo aquilo. Primeiro eles falaram que o problema era meu cabo. E eu comprei um cabo específico que eles pediram para comprar. E eu comprei. E mesmo assim está com problema. Então vou ter que jogar alguns jogos de WL aqui. Seja o que Deus quiser. Se estiver ruim, não tem muito o que a gente fazer. Preparamos todo o time. Deixamos ele montadinho para a gente tentar se divertir em live. E é uma pena. Complicado demais. Eu peço desculpas para vocês que estavam lá comigo. Mas não deu para a gente fazer nada. E se eu entrar aqui, vai cair do mesmo jeito. Vai ficar caindo toda hora. Então eu vou tentar resolver. Vamos ver o que a gente pode fazer para esse final de semana. Porque no dia de hoje, infelizmente, está terrível. E durante esses jogos que a gente fez. Eu consegui até pegar um Marcos aqui. Que é um marco de 250 gols. E a gente consegue pegar um pacote Jumbo. Pacote de 100 mil coins. Vamos abrir aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue tirar algo. O de primeira posse falta um bom tempo ainda. Para a gente poder pegar. São 27 vitórias. Passamos da metade, pelo menos. Então bora lá. Vamos abrir aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar algum reforço. Alguém do evento. Seria interessante. Mas o pacote de 100k nessa altura do jogo não está muito legal. Está bem nerfadinho. Bora lá. Está aberto. Vamos ver se a gente consegue tirar algo. Oxe. Ah não, rapaziada. Ah não. Como é que eu não tirei isso em live, família? Meu Deus. Agora eu não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz. Porque é um lateral para uma cota do jogo. A gente acabou de pegar Carpenter. Que loucura. Meu Deus. Simplesmente do nada um Cafu. Um milhão e lá vai porrada. Simplesmente um dos melhores laterais do jogo. Esse cara aqui joga até o Tots fácil. Meu Deus do céu. E a gente vai ter que desmontar completamente o nosso time. Porque eu acho que sem a Carpenter não dá para alincar a Oran. Ou dá? Será que ela não faz outro lateral não? Do lateral esquerdo? Ufa. Menos mal. A gente bota ela aqui. E bota o Cafuzão. E é bom que vai ficar o time 33 barra 33. Não fica? Meu Deus. Ah não, rapaziada. Como é que a gente não tirou isso em live? Nossa. Que tristeza, maninho. Caraca. Maior mitada do PS5. Simplesmente do nada. Tem nem estilo de entrosamento para colocar no homem. O pace dele já é muito bom. Eu vou colocar passe. Vou botar sentinela nele. Passe, defesa e físico. Nossa. Ainda bem que eu vou postar esse vídeo hoje. Que daí dá para vocês verem. Caraca. Caraca. Do nada um Cafu. Que loucura. Nossa. Dá lançamento o Spendor Sal. Mas também dá visão. Ele também tem 98 cruzamentos. Ele não tem playstyle de passe de GPS. Que loucura. Nossa. Ele tem 3 de pé na ruim. Ainda bem que a Carpenter faz LE. Nossa. Seria muito ruim se ela não fizesse. De LE ela tem alguma coisa? Tem lateral invertido. Mas está de lateral. Ela de lateral está de boa. Nossa. Que da hora. Ela tem quanto de pé na ruim? 4x4. Dá para jogar de boa. Nossa. Tchau da Lô, hein. F da Lô. Tá bom. Tá bom. Vou reclamar não. Vamos, rapaziada. Vamos lá. Tá aí. Bora puxar aqui então o T-Champs. Vamos meter dança logo aqui. Fazer uns 5 joguinhos para esse episódio. GG. Bota o Cafu no ataque. Ele rende sem química. Não, pô. Aí o Roberto Carlos. Espera lá. Boquinha de leite. Espera lá. Espera lá. Vamos lá. Primeiro jogo dessa conta aqui da WB. WB, hein. Nossa. Já pegamos Snyder. Valverde bugadão. Agora é rank 2. Jamais. Ele que é viciado, velho. Olha isso aí, mano. Meu Deus. Vixi maria. Ainda falta bastante tempo para acabar a temporada. Vixi. É o Vandeveen novo. Deve ser brabo. Vixi maria. Putelas. Bruno Fernandes. Nossa, eu vi tudo dessa aí, hein. Qualquer. Oh. 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 Vamos. Oh. Nossa, que golaço Vamos Bora Depois desse joguinho aqui a gente conseguiu pegar mais mil xpezinhos E vamos pegar aqui um 580 Vamos abrir esse packzinho aqui Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa Depois do Cafuzão A Yeezinha Eu acho que ela não vai perdoar mais não, hein Vai ser 10 anos de azar Meu amigo F Não sei nem porque que eu gravei isso aqui Francês, Premier League Conater Já tiramos ele hoje A Yeezinha tá gostando de mandar ele pra nós De onde veio esse Cafu? Ah, Luizão, você perdeu, pai Você vai ter que esperar o vídeo de hoje O vídeo de mais tarde Se eu conseguir, né Era pra eu ter terminado a live 7 horas, família 7 Ai, papai Hum, tem que ter virado um pouco mais Tá com o timezinho fraco Que isso Mano, Vitão poderia desafiar o Whindersson Poxa, pra quê? Pra apanhar? Será que o cara vai quitar? Ixi, ele virou muito Bota não, bota não Meu Deus, Haaland Conseguimos pegar mais 1.000 SP Ultrapassamos o nível 23 Estamos com 23.700 Vamos pegar aqui um 83 mais 2.83 Será que vem o Hockout? Será que vem alguma coisinha aqui? O próximo é o Atleta 83 E mais um empréstimo do Martínez E, rapaziada 12 dias pra acabar Se pá, dá tempo Da gente alcançar alguma coisa aqui, hein No final Não sei se chega Mas vamos lá Vamos abrir aqui Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa Tá apertado o 2.83 Mas Não é o Couch É o Grealish? Não vi Ah O Art Sempre ele Obviamente que ele ia aparecer aqui também Não é mesmo? O Art Nagazato Bom que a gente tá recuperando Os 83 e 84 Que a gente mandou lá na Coran Uh Chegamos a 800 Seguidores Obrigado, rapazela Tamo junto demais Ó Um beijo pra vocês Vocês são brabos Tamo junto Vamos lá Rumo Aos 900 E quando bater a meta A gente dobra a meta Não é isso? Aí não Boquinha de leite Aí não, mano Aí não, mano Aí não Aí não Desse jeito aí fica difícil Ah, aqui eu vou quitar Já quitei já Já quitei Carrega no peito, rapaziada Fica esperando, não Tromba Ah Ah, rapaziada Não dá certo pra nós, não Aí deu, família Bora, rapaziada Sai deira, hein Bora É, Luiz Difícil demais, Luiz Não tem como não Aqui é que tá Embora Vamos pra próxima Rolaça, hein Isso, garotinha Toma Tem que sobrar mesmo Sobra Sobra tudo Sobra tudo E eu quero que sobra mais Ai meu Deus do céu Errei foi tudo Rapaziada É raro Mas acontece muito Nossa, como é ruim A EA fez o melhor Finalizador do planeta Um cara horroroso GG, família Finalizamos aqui então Nossa primeira participação Na primeira WL Temos ainda Um caminho a pecorrer Conseguimos ficar 3-2 Eu falei pra rapaziada Que eu pegava O chapéu do 2-3 Pelo nosso time Não tá tão bom assim E conseguimos É Não tá ruim não O resultado pra essa conta Aqui seria 7 vitórias A gente vai ter que ganhar 4 de 10 Se a gente continuar Nessa pegada A gente consegue fazer Mas no Vietão Para de ser modéstimo No Vietão Você consegue ir mais Não sei, família Vamos ver o que a gente consegue fazer aí E o que vocês acharam Dos reforços que a gente trouxe Será que a gente fez Uma boa aquisição Boas aquisições No caso Eu acho que o time ficou maneiro E também eu tinha que mostrar Esse final aqui pra vocês Porque a gente fez Atualizações no time Eu vou vender O Griezmann Não deu pra jogar com ele Eu acho que ele tem uma pegada Meio Segundo atacante Segundo atacante Meio armador Ele é muito fraco Pra função que a gente Tá precisando ali Eu teria que Utilizar um cara Com mais força E a gente tava com ele Aqui no banco Eu não vendi O Gerard Moreno Acabei colocando ele ali E deu certo 14 750 Vamos colocar ele ali A mesma coisa Por mais que tenha Caçador Não tem problema não 14 750 Tá maneiro Tá bacana É bom a gente vender Pra gente não ficar segurando Essas coisas aí Que pode fazer Falta pra gente no futuro Vamos colocar o Kiesa Aqui de volta no banco Essa rapaziada Fica por aqui Eu também trouxe O Inak Williams Pro time Com isso Tive que trazer o De Jong Por que eu não vi Então você trouxe o Inak Não tava legal o Kiesa O Kiesa corre bem Ele se posiciona bem É um bom jogador Eu elogiei ele Muito durante Os últimos dias Nos últimos episódios Mas ele tá me incomodando Com esse quarto de perna ruim Eu falei Não Vou ter que trazer o Inak Vamos trazer ele pro clube Pra gente poder Dar um jeito nisso daí Finalizamos com o Cafu também Uma grata surpresa Foi estranho O jeito que veio o túnel Não era diferente Não era uma paradinha Sabe Com frufruzinho Pra saber que era a Icon E como eu nunca tinha visto Pra mim Era uma carta normal ali Quando eu fui ver Cafu da massa Vai ser um lateral Que a gente vai usar Durante um bom tempo Carpenter Muito boa jogadora Nossa Que coisa maravilhosa Joga muito bem mesmo Apoia muito bem Até de lateral esquerda Ela mandou bem E eu adoro jogadores Destro nessa Posição Porque eu corto muito Pra dentro Pra poder dar o tapa E mesmo que ela Fosse canhota Tendo o quarto de perna ruim Ajudaria Mas como ela não é Melhor ainda A Roran jogou muito bem Oito jogos Cinco gols Cinco assistências Dez participações em gol Em oito jogos E olha que um ou outro Eu acho que foi dois jogos Que caiu Se eu não me engano E ela jogou muito bem Tô gostando demais Da carta dela Mas ela tem um delayzinho A ser respeitado Rapaz Ela não é Aquela jogadora lisinha não Mas ela tem um passe Muito legal Tô gostando demais Fez gol de falta E tudo Ajuda a gente na bola parada Muito legal mesmo Gostei muito Gerard Moreno Tá de volta Tá com 26 jogos 26 gols 21 assistências A Gianni Um gol apenas É Não fez muita coisa não O Inaki Inaki não Niko Eu sempre confundo Um gol e uma assistência Fez quatro jogos Já afirmado que é ela Então tá aí rapaziada Finalizamos então Mais um episódio Do nosso Rumo à Glória Passar da régua Nos próximos dias A gente se encontra Deixa o like aqui embaixo Se tu curtiu esse vídeo Dá aquela moral Para o Mano Vitão Que ajuda demais Toda vez que você Deixa o seu like No YouTube Divulga o nosso vídeo Na plataforma Para mais pessoas Conhecerem o nosso canal Se a gente crescer Se inscreve se está novo Para não perder nenhuma Notificação de vídeo novo São dois vídeos Todos os dias aqui no canal Para você curtir Tática personalizada Para que outro No teu review Dentre muitos dos conteúdos Sobre a Esportes FC Se você quiser acompanhar O Mano Vitão Lá na roxinha Link na aba Comunidade do canal Caso você queira digitar Vitão Fatos É o nosso username Segue a gente Para você saber Quando a gente for fazer A livezinha Mano Vitão Qual é a hora da live Mano Vitão Não tem definido ainda Meus lindos Estamos fazendo lives test No dia de hoje A gente entrou Um pouco antes do Rai Para a gente poder acompanhar Com vocês E foi legal até Foi um horário muito bom Pode ser que a gente teste Mais vezes Não deixe de seguir lá Para você saber Quando vai vir As novas Livezinhas Tá bom Então, gente Muito obrigado Mais uma vez Pela tua audiência Pela tua paciência Um forte abraço Até o próximo vídeo E eu fui! Tchau, tchau